Oi galera, aqui é o Alisson, bem-vindo ao meu canal, hoje eu vou gravar meu primeiro vídeo do YouTube falando sobre meus consoles da Nintendo. Bom, como vocês podem ver, aqui eu já vou mostrar o meu Nintendinho, eu consegui ele faz um tempo já, meu terceiro console da Nintendo que eu consegui para a minha coleção. Os dois controles estão em excelente estado, estão pegando, as duas entradas para o controle, o Power está pegando, o Reset, está tudo bom. Esse porte está abrindo sem nenhum defeito, aqui está pegando certinho, as entradas dos vídeos também estão perfeitas, a entrada da fonte também, está perfeito isso aqui. Esse foi o terceiro console que eu consegui da minha coleção, é o Nintendinho, da minha coleção da Nintendo. Deixa eu mostrar agora o meu Super Nintendo, esse foi o segundo console da Nintendo que eu consegui, que foi, eu consegui ele, eu paguei caro nele, bastante caro. Ele está meio sujo, porque faz um tempinho que eu não limpo, mas o Power está pegando, Reset, Eject, o Slot dele está perfeito. A entrada está fonte, áudio e vídeo, está perfeito. Esse é o meu Super Nintendo, esse é o segundo console da minha coleção Nintendo. Bom, eu vou mostrar agora o meu Nintendo 64, que em parte eu gosto mais do Nintendo 64, tem Power, Eject, Reset, O Mode, Memória, a Memória, Spencil dele, eu tenho, está em Perfeito Statumen, o Slot dele está perfeito, está com as travas, que é um console americano. Os quatro controles estão pegando, foi o primeiro que eu consegui da minha coleção Nintendo, é o Nintendo 64. A entrada para a fonte, áudio e vídeo estão perfeitas. Da Quest. Bom, esse é o console que em parte é o que eu mais gosto, eu gosto muito do Nintendo 64. Bom, é o meu terceiro console que eu estou mostrando. Bom, o quarto console que eu quero mostrar para vocês é o Nintendo Game Kill. Os quatro consoles são um console de quatro controles que nem o Nintendo 64. Os quatro consoles estão pegando, tem o memory card, os não tenho nenhum, mas tem duas entradas para a memory card. O único problema, tem dois problemas, que o reset não pega e o open dele está bem falhado já. Não está muito bom, tem que ficar puxando o botãozinho para cima para fechar. Power está em ótimo estado. Fonte, cabo de vídeo está perfeito. Esse é o Nintendo Game Cube. Eu consegui ele não faz nem um mês. Já joguei bastante ele, fechei os três jogos que eu consegui dele. Esse é o meu Nintendo Game Cube e é o último da minha coleção. Bom, esses são meus quatro consoles da Nintendo. Eu queria mostrar só isso para vocês. Obrigado por assistirem meu vídeo até o final. Eu gostaria de pedir que vocês, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deem um gostei lá. Acessem meu blog. É só isso que eu queria pedir para vocês. Divulguem esse vídeo e vai me ajudar muito. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.